Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo A HMD Global anunciou o lançamento do fone de ouvido sem fio Nokia Power e Buds Light O dispositivo chega ao Brasil custando o preço sugerido de R$ 399,00 e já está à venda na loja virtual da Nokia O fone tem uma bateria de 50 mAh e um case com capacidade de 600 mAh, o que garante a reprodução de até 36 horas de música Com um design ergonômico e controle de toque intuitivo, a promessa é que ele facilita o atendimento de chamadas, mudança de faixas e navegação com apenas um dedo O Nokia Power e Buds Light está equipado com alto-falantes de grafeno de 6mm, o que permite a reprodução de sons nítidos Ele acompanha um cabo de 25 do tipo USB-C, sua conectividade é Bluetooth 5.0 O aparelho também tem certificação IPX7, o que torna a prova d'água por até 1 hora e 30 minutos A partir dessa proteção é possível utilizá-lo sem se preocupar com a chuva e suor, por exemplo E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje!